Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje dando continuidade a análise de notícias que tivemos nesse final de semana aconteceu lá em Minneapolis enquanto estava tendo o Pro Tour de Magic que é um dos maiores eventos competitivos de Magic que a gente tem aí tivemos vários brasileiros jogando, acho que se não me engano 8 brasileiros no total jogando e enquanto aconteceu o Pro Tour, aconteceu também a MagicCon uma conferência, enfim, um evento para trazer várias novidades para os jogadores aí os amantes de Magic The Gathering uma dessas novidades foi falando sobre Terras Selvagens de Old Reign antes de começar a falar sobre isso, tem uma notícia bombástica que saiu também esse domingo, tá, sobre a rotação do Standard, né Terras de Old Reign, Terras Selvagens de Old Reign que vai vir aí em setembro, dia 8 de setembro era para trazer uma nova rotação para o Magic e não irá acontecer e eu expliquei tudo isso no vídeo que eu lancei aí segunda-feira passada então se você não assistiu, depois dá um pulinho lá para entender mas vamos falar aqui sobre essa coleção nova, né a gente tem algumas novidades, essa imagem aqui já havia sido divulgada anteriormente é uma ilustração maravilhosa da Magali Vleneve para quem não jogou a primeira Eldraine Eldraine é um plano, né, baseado em contos de fada então, cara, a Wizards pegou aí contos dos irmãos Green enfim, coisas aí que permeiam a cultura pop por exemplo, a gente teve muita coisa que foi usada nos filmes do Shrek por exemplo, que a gente acaba encontrando semelhanças aqui nessa coleção e é o lar dos irmãos Kenrith, né que são a Will e a Rowan dois Planeswalkers aí que tem aparecido, né vez ou outra nas últimas coleções às vezes ajudando, às vezes só aprontando se eu não me engano, acho que a última coleção que eles realmente fizeram um impacto na história foi lá em Strixhaven, se eu não me engano, tá mas enfim, estamos de volta e pelo nome da coleção a gente já entende que essa coleção, ela vai dar luz ao que acontece fora dos castelos na primeira coleção de Eldraine a gente teve muita coisa de castelo do rei, da rainha, dos cavaleiros e agora acho que a gente vai dar um pulinho pra fora e começar a ver outras figuras a primeira figura que é essa bruxa aqui ela parece muito, né, lembra muito a rainha da Branca de Neve, né que vê aqui que ela tem um espelho quebrado no seu vestido o reflexo do espelho dela é uma bruxa velha e ela tá segurando uma maçã de cristal enfim, pode fazer referência a outra história de conto de fada que eu não tô lembrando agora, tá se eu estiver falando besteira, deixa nos comentários temos aí o logo, né, bonito logo, né, fazendo jus um livrinho, cara, aqui é o logo da coleção e aqui o símbolo da coleção e o símbolo do Commander, né a gente vai ter uma primeira olhada, 28 de julho então daqui a dois meses, um pouco mais, dois meses mais ou menos a gente vai dar uma primeira olhada as prévias começam 15 de agosto o lançamento no Arena 5 de setembro pré-lançamento de 1º a 7 de setembro e o lançamento oficial dia 8 de setembro então a gente vai se encantar com o mundo familiar e amado dos contos de fadas porém dessa vez é uma reviravolta nós nos aventuraremos para além das muralhas do castelo e nas terras selvagens uma porção vasta e misteriosa dos ermos agora o que me deixa mais curioso é isso aqui, ó terras selvagens de Eldraine também será sua primeira chance de vislumbrar o multiverso após a invasão frexiana invasão de Eldraine foi uma invasão de, meu Deus, é, de Eldraine, né foi uma das invasões aí que eu mais gostei de jogar no limitado, né fazendo o pessoal descartar a carta tinha uma ilustração bem bacana, né, também mostrando o castelo de Lock Twain a gente sabe que a rainha, né, a Yara foi um dos personagens importantes que virou frexiano agora a pergunta que não quer calar já que os Planyswalkers conseguiram se salvar, voltar à sua forma normal depois que foram frexianizados será que personagens normais, mesmo sendo lendários mas não sendo Planyswalkers, podem voltar também? fica a questão, né, porque a gente vai saber aí se a rainha, a Yara, ela foi de base, né, ou se ela tem alguma salvação e aí, a gente vai ver como que, vamos encontrar novos rostos rostos, rostos, rostos e novos e familiares lidando com as consequências da invasão incluindo a destruição causada pelos frexianos e as consequências imprevistas dos esforços de resistência o que seriam consequências imprevistas? eu só consigo imaginar alianças, né, que normalmente não aconteceriam, né de, enfim, de castelos rivais, de reinos rivais fazendo alianças pra derrotar e agora tendo um novo mundo em Eldraine onde essas alianças talvez permaneçam enfim, vamos procurar ainda é cedo, por isso gostaríamos de dar uma prévia do que está por vir e apresentar a vocês alguns dos personagens cara, eu quis trazer esse conteúdo pra vocês porque eu tô animado pra essa coleção a primeira Eldraine, ela causou um rebuliço muito grande por quê? ela trouxe esse, esse, essa pegada de contos de fadas que foi uma coisa bem diferente ela teve na época um teaser, né, um trailer que foi incrível trazendo de volta aí o Garruk, né que é um personagem muito amado por uma, uma galera mais antiga do Magic, né essa galera aqui, né, enfim gosta de, de monstros peludos fortes, malhados, sarados que, enfim enfim, nada contra, tá parece que eu tenho alguma coisa contra mas, assim nada contra, mas também nada a favor, né não é porque eu fui um adolescente que fui surrado pelo, pelo Garruk, Monogreen sabe? do meu amigo, Rodolfo na época que ele tinha um deck Monogreen eu tinha um deck todo torto e ele um deck todo, todo redondinho Monogreen que fazia o Garruk que me jambrolhava não é por causa disso que eu tenho é, um certo ranço por esse personagem não, tá é só porque realmente não me atrai não é porque eu também é, das cinco cores do Magic a que eu menos gosto é a verde também não é por causa disso, rapaziada mas Eldraine trouxe além disso algumas, cara ela trouxe simplesmente um personagem que ele causou repulho assim, na lore e no jogo, sabe que foi o Oco, né banido aí do Standard por ser uma carta muito forte banida tipo, acho que foi banida até em outros formatos também, além do Standard é, uma carta muito forte mas uma fada ali cara, poderosa e brincalhona e que causou muito Reboliceu Drain e a gente fica muito curioso obviamente pra saber se o Oco vai voltar obviamente agora com talvez uma habilidade mais é, controlada ou talvez até senha sem telha como criatura lendária talvez uma criatura lendária poderosa mas não quebrada então assim por isso que essa coleção me atrai tanto eu tô muito curioso principalmente pra ver como que tá esse plano o que aconteceu né a gente teve agora a marcha das máquinas consequências vendo alguns Planeswalkers perdendo suas sem telhas etc mas eu quero ver assim como é que tá realmente a consequência mesmo disso nos outros planos se eles tem ali algum tipo de portal dimensional que eles consigam atravessar pra outro plano a história deixou isso aí meio vago dizendo que não existe assim os Planeswalkers perderam a sem telha mas existem ali formas de fazer uma passagem entre um plano e outro por conta da invasão ferexiana entendeu e a gente tem aqui ó o belo Will Canrith que ele vem aqui na minha visão como um rei né pra quem não sabe spoiler você não deveria não deveria ser spoiler pra ninguém mas o rei e a rainha Canrith morreram foram de base na invasão e aí provavelmente o Will vai se tornar o rei né e ele vai assumir essa posição aparentemente numa guerra porque tem a galera com os estandards aqui estandards aqui diferentes né tem um estandard meio que azul aí ali um redondinho parece um um buraco de chave né enfim e ele tá aqui com a com essa coroa de gelo detalhes de gelo bem bonitos e uma perna congelada agora eu não sei se isso aqui é só uma armadura ou se realmente ele vai ter uma perna de gelo porque se eu não me engano na na lore na lore ele perdeu a perna não foi na invasão inferexiana enfim não não tô lembrado muito bem mas o importante é que ele e a Rowan estão em Eldraine será que eles ainda estão com a centelha ou será que calhou deles voltarem pra casa pra proteger o o lar deles e aí pum perderam a centelha e ficaram por lá mesmo não sei agora uma outra novidade é isso aqui gente 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 onde se meteu esta criatura porque assim não sei se vocês lembram antes de começar toda a treta da invasão frexiana é essa esse ser aqui né de Terus deu um pulo lá em Firexia pra invadir os pesadelos da Elas Norn né a Choque e aí simplesmente houve um negócio doido né porque a Elas Norn conseguiu entrar na mente da 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 Choque e gente ficou uma coisa assim no ar um mistério no ar e aí aconteceu toda a treta de Firexia e a Choque simplesmente escafedeu-se queremos saber por onde andava o que fazia o que comia a quem atormentava por que não apareceu na história fica aí a dúvida espero que sejam respondidas nessa coleção passando pra frente temos uma coisa maravilhosa que é simplesmente a a gingi gingi bruta né a ginger a a biscoitinha né e ela e se eu não me engano ela tava com eu vi em algum lugar não era nesse texto aqui mas eu acho que eu vi no no Twitter né essa carta vai ser uma carta lendária vai ser uma criatura lendária se eu não me engano as cavaleiras né que é a a biscoita aí né que deve ter perdido seu marido e agora quer vingança maravilhosa essa ilustração e tomara que seja uma carta bem legal e aí falando sobre a coleção em si né temos aí as artes né dos pacotinhos então parece que a Choque vai ser uma das personagens principais essa bruxa aqui provavelmente também teremos os irmãos Canrith maravilhosamente ilustrados pela Magali Villeneuve tá cara assim não tem como gente essa mulher ela é assim não tem como não amar essa mulher ela é surreal eu amo as ilustrações da Magali aí nós temos aqui Collector Booster e por fim ó temos o kit de pré-lançamento bundle kit inicial também que vamos ter mas eu queria falar por fim pra encerrar o Commander que causou um rebuliço tá a galera viu essa caixinha e muita gente não gostou porque a caixa de Commander ela hoje é uma caixa grande maiorzinha né vem ali com a figura do Commander na frente e tal enfim essa caixa lembra muito a caixa do dos decks pré-montados né que eles tem feito agora de Pioneer de T2 dos Challenger decks lembra muito os Challenger decks e ele ainda vem com a amostra de booster de colecionador né ainda vem com os cards metálicos e tal que o comandante e o comandante secundário mas o que me parece é que eles vão lançar um produto um pouquinho mais compacto talvez com com não sei se é só a embalagem que vai ser um pouquinho mais compacta ou se eles não vão trazer por exemplo se essa embalagem já serve como deck como caixa né e aí não vai ter a outra caixa se não vai ter aquele papelzinho que serve pra contar a vida que ninguém usa quase ninguém usa aquela bosta enfim talvez eles diminuam um pouco o material e tragam o produto aí como o comander o match como um todo tá encarecendo o comander principalmente talvez trazer um comander agora mais básico mais barato principalmente pra quem quer entrar começar a jogar o formato agora e aí eu queria saber agora a sua opinião sobre isso se você está animado ou animada pra essa nova coleção o que que vocês esperam dessa coleção o que que vocês acharam dessa caixa aqui de comander deixem nos comentários pra gente poder discutir mais esse assunto aí do Magic the Gathering e se você tá chegando aí agora não é inscrito ou inscrito no canal se inscreve aí porque tem bastante coisa vindo por aí de informação são muitas coisas que a Wizards tá fazendo de legal né pro jogo em si e também tem as muitas cagadas que a Wizards faz e que a gente traz aqui em forma de fofoca eu tenho certeza que você gosta bastante de discutir sobre essas cagadas então já se inscreve no canal e ativa o sininho e pra vocês me ajudarem a fazer esse vídeo aí pra mais pessoas deixa aquele likezinho aí que ajuda demais beleza? então é isso vou ficando por aqui muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final um beijo no seu coração e até a próxima valeu!